O que fazer com um anúncio seu do Mercado Livre que não vende de jeito nenhum? Meu nome é Bruno Gontijo, eu trabalho há 19 anos com e-commerce e nesse vídeo vou te mostrar na prática o que eu faço quando um anúncio não está vendendo. Vou te mostrar realmente um anúncio que eu estava com um produto há mais de dois meses e aí tomei uma série de ações e já começou a dar resultado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixe se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Para começar a gente tem que entender o seguinte galera, primeiro você tem que ter uma boa oferta. O que é uma boa oferta? Um produto que alguém se interessa comprar com preço na média de mercado. Você não precisa nunca ter o menor preço para vender galera, você precisa ter um preço na média de mercado. Se todo mundo vende a 100, 120, 130, se você tiver nessa faixa de preço você consegue vender. Agora se você quiser vender esse produto a 200, 250 reais você pode até vender esporadicamente, mas é muito mais difícil, beleza? Então é o seguinte galera, nós vamos descer para o computador que eu vou mostrar em detalhes o produto específico que eu fiz recentemente. Vou mostrar tudo para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Então roda a vinhetinha aí, bora para o conteúdo do vídeo. Saca só galera, o produto em questão, que eu vou mostrar aqui na prática o que eu fiz e como que já está surgindo resultados, é esse aqui, está um kit de macho e tarraxa. A galera me zoa que eu vendo macho, mas enfim galera, é o que é né? Isso aqui é uma ferramenta para fazer encaixe de cano, de tubulação, enfim, não importa o que é. Não importa as técnicas que eu usei que eu vou mostrar para vocês. Então se eu vier aqui no Tiny, lembrando galera que eu tenho desconto, cupom de desconto do Tiny, está aí na descrição. E clicar aqui nos três pontinhos, vou vir aqui em gerenciar o estoque para mostrar a história para vocês. Então a primeira vez que eu comprei esse produto aqui foi 31 do 10, eu comprei duas unidades e paguei 160 reais. É um valor galera, que eu não conseguiria vender bem o volume. Mas eu trabalho com produtos assim, com curva A, B e C, produtos mais agressivos, mas tem que ter uma curva B, que é aquele produto que você vende, não vende tão bem, mas vende. E a curva C seria aquele que você vende bem esporeticamente. Eu apostava nesse produto quando eu comprei a esse preço com uma curva B. Eu vendei um por semana e tudo. Beleza, passou o mês, veja que eu não vendi nenhum, não tem nenhuma saída aqui. O que aconteceu? Eu negociei com o fornecedor, consegui um preço bem melhor. E aí eu já falei, não, isso aqui tem potencial para ser minha curva A. Então em 29 de novembro, comprei 20 unidades e paguei 130 reais. Vejam que até 8 do 2, ou seja, mais de dois meses depois, eu até demorei para tomar ação aqui, em função de muitas coisas que eu tenho feito e tudo. Você pode tomar uma ação mais rápido do que eu tomei. Um mês depois, não aconteceu nada, modificar. Então você vê que nesse dia 8 do 2 eu tomei várias ações que eu vou mostrar para vocês, que foi o mesmo dia que eu enviei, por exemplo, algumas unidades para o full, que é essa saída aqui. Seis unidades, eu transferi para o depósito do full. Beleza? Vejam que 8 do 2 eu tomei a ação. Hoje é dia 15 do 2 que eu estou gravando. E em exatamente uma semana e sete dias, eu já vendi três unidades. Não é uma coisa nossa, que coisa louca, né? Mas, sei lá, em três meses eu não tinha vendido nada, eu tomei as ações, já começou a vender. E a tendência agora é escalando cada vez mais. E, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui o que efetivamente eu fiz para começar a ter esse resultado. A primeira coisa que eu fiz, galera, é isso aqui. Eu tinha só um anúncio desse produto, se eu não me engano, o prêmio. E eu vi, pô, já estava tendo poucas unidades, não tinha vendido, pouca visita, eu vou ter que tomar uma ação. Não, minto. Na verdade, eu já tinha o clássico e o prêmio. O prêmio é R$2,49,70 e o clássico é R$2,29,70. Já era um preço bom, tá? Um preço de mercado. Eu não vou fazer pesquisa aqui agora para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem pesquisar sobre esse produto. Vocês vão ver que é um preço que tem mais barato, tem. Sei lá, R$219,00, tá? Tipo assim, no clássico, R$229,00 no prêmio. Mas eu tenho certeza que é um valor que dá para vender, tá? Porque está ali mais ou menos na mesma faixa de preço. Então, o que eu fiz? Vocês vão ver que agora eu tenho quatro anúncios, tá? Dois clássicos e dois prêmios. Vocês vão ver que a foto da capa de todos é diferente, né? Então, eu peguei ângulos diferentes, montei fotos. Eu montei as fotos, não saí copiando as fotos, tá? Então, vocês vão ver que essa aqui é até parecida, mas é outra foto. Eu tirei do mesmo ângulo, né? Vou até mostrar para vocês aqui para vocês verem a diferença, ó. Essa aqui é a foto que eu tinha. Essa aqui é a foto que eu tinha. Veja que a resolução está razoável, né? Inclusive, isso aqui era uma foto do produto idêntico, mas não era o mesmo produto. Até essa cor aqui é diferente. Vocês vão ver aqui que está vermelho, ó. Desse cabinho aqui, ó. E ela vem verde, ó. Tá? Então, eu tirei uma foto eu mesmo. Ficou com a resolução bem melhor. Você vê que aqui já é verde, tá? Então, primeira coisa. Eu tirei várias fotos, né? Coloquei aqui nas fotos especificações aqui, por exemplo. Fotinho com alguns textos, né? Fiz várias fotos novas aqui, mostrando o que que vem. Essa foto não tinha. Fiz essa outra foto aqui, mostrando o que que tem machos e etc. Enfim, fotos informativas que ajudam a vender. Tá? Coloquei foto ambientada aqui também da pessoa usando. Enfim, melhorei todas as fotos. E aí, eu coloquei como principal para eu testar qual perform melhor. Uma diferente em cada anúncio, tá? Vejam, essas fotos que são novas, essa aqui era antiga, na verdade. As fotos antigas eram essa, essa e essa. Eu tinha essas três fotos, tá? O resto tudo eu criei depois para ir melhorando anúncios. Então, além de ter melhorado as fotos, criado quatro anúncios, cada um com uma foto de capa diferente. Eu fiz uma pesquisa grande de palavra-chave. Peguei todo mundo que vende mais qual palavra-chave usa. Procurei no Google. Eu tenho alguns vídeos. Vou deixar aí na descrição que eu explico melhor como fazer um estudo legal de palavras-chave. Enfim, vocês vão ver que as palavras-chave são diferentes. Tem gente, por exemplo, esse negócio de tarraxa. Tem gente que escreve com CH. Tem gente que escreve com X. Então, eu mudei isso no título. E além de mudar no título, galera, vejam só. Aqui, na ficha técnica, eu também coloquei o nome e mudei, por exemplo, isso aqui. Se no título aqui, ele estava como tarraxa com X, aqui na ficha técnica eu usei o tarraxa com CH. Então, você dá mais possibilidade do produto achar, da pessoa que está buscando achar o seu produto. O que mais que eu fiz? Desculpa, o que mais não? Voltando aqui. Então, assim, um eu usei kit, por exemplo. O outro eu usei macho. Um eu dei ênfase ao material, por exemplo. O outro eu falei que era completo, por exemplo, profissional. Então, eu fui pegando palavras-chave e montei quatro anúncios usando palavras-chave diferentes. Beleza? Detalhe, galera. As visitas aqui não estão informando correto. Veja que aqui tem duas visitas e duas unidades vendidas. É mentira. Então, está com pau nesse momento que eu estou gravando aqui o Mercado Livre. Eu não estou puxando certo. Você vê que assim, nem tem visita e tem unidade vendida. Então, você vê que eu vendi três de anúncios que eu acabei de criar. Tem menos de uma semana de um produto que não vendia. Eu vendi dois nesse e um nesse. Curiosamente, eu falei que eu mandei para o full. E vejam que o que está no full não vendeu. O que está no full é esse aqui. Então, eu vou criar mais uma ação aqui e mostrar para vocês como eu vou tentar fazer esse full vender. Antes disso, só mostrando aqui, galera. Aqui é uma planilha de precificação. Que a gente põe o custo de aquisição, fala se o produto tem ST, qual que é o imposto e tudo. A margem desejada, ele te fala o preço sugerido para aquela margem. E aqui, no praticado, eu posso mudar. Então, eu estou vendendo a R$2,49 no premium e R$2,29,70 no clássico. Está me dando uma margem interessante. Eu gosto de trabalhar sempre acima de 15%. Mas, dependendo para, por exemplo, colocar um produto para alavancar e tudo. Às vezes, eu aceito chegar até 10% no mínimo. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui um desconto nesse produto aqui. Por exemplo, se eu aplicar o desconto dele de 5%, vou multiplicar para o 0,95. Aqui, eu vou para uma margem de 13. É uma coisa que dá para eu fazer. Pelo menos para ir nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui do full. Que é uma coisa que ainda eu não fiz. Esse negócio que todo mundo quer crescer o produto, colocando preço baixo. Não adianta. Não adianta. Você tem que usar outras estratégias. Porque você precisa de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou vir aqui na central de promoções. E vou aplicar uma promoção extra para aquele anúncio lá. Vejam que eu tenho aqui os modelos. Fiz uma busca aqui para o Tarraxa. Ele achou três. Porque o outro está com 100x. Eu vou procurar exatamente aquele anúncio que eu quero ali. Que é o do full. Então, eu vou pegar aqui o número do anúncio. Vou jogar ele aqui. E para ver se eu começo a vender no full. Eu vou participar nessa aqui. Semana do Consumidor. 6% off. A partir. Se eu aplicar aqui 6%. Margem de 12,5. Beleza. Para eu ver se eu começo a ter visita. E esse produto começa a vender no full. Porque ele vai ficar com preço bom. Vou vir aqui em participar. Vou deixar os 6%. O preço final dele vai ser R$215,91. Que é o que eu calculei aqui, provavelmente. Eu fiz o desconto no outro aqui. Vamos pôr aqui. R$215,91. R$12,00. Eu vou aceitar para eu começar a vender esse produto no full. Depois essa promoção aqui acaba. Ela vai durar só até 20 de março. Mais cinco dias. E vamos ver se vai dar certo. Vou clicar aqui. Confirmar a oferta. O que mais que eu fiz além disso, galera? Eu fiz ads. Qual ads que eu fiz? Está aqui. Fiz só para um dos anúncios. Que é o outro clássico. Olha o meu Wacos. 1.23. Então eu fiz uma venda com 18 cliques. É um investimento de 2,82. Veja que meu Wacos da campanha, galera. É 3,11. Eu até fiz um post. Vou até mostrar para vocês em geral. Eu não vou mostrar muito produto aqui mais, não, galera. Porque a galera está copiando meus produtos demais. Então aqui. Nos últimos 30 dias, eu investi R$1.200,00. Para vender R$37.000,00 com um acto de 3,43. Veja que nos últimos 30 dias, galera. Deixa eu olhar minha conta aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vendi R$177.000,00. Então, na verdade, R$37.600,00 dividido por R$177.000,00. Somente 20% das minhas vendas estão vindo por Eds. Ou seja, eu faço um investimento que eu acho pequeno. Só para os produtos específicos. Porque eu tenho uma ação específica. Igual nesse momento que eu mostrei para vocês. Então eu consigo trabalhar com um acto bem pequeno. Porque eu configuro aqui. Eu tenho até alguns com 5. Mesmo assim, ele está conseguindo um acto menor, com 4. Mas eu tenho muitos com acto de 3. Se vocês quiserem, peça aí no campo das perguntas. Que eu faço um vídeo depois. Mostrando para vocês como que eu consigo ter esse resultado de actos aqui. Que para mim, já acho muito, viu, galera. Eu queria trabalhar com menos que 3%. Mas é o que é. Então, beleza, galera. Então, você vê, por exemplo, eu estou usando aqui 3 de actos. Mas eu tenho uma margem de 15. Então, por exemplo, se eu tirasse 3% aqui. No preço praticado, por exemplo. Multiplicado por 97. Eu ainda estava com uma margem mais ou menos de 15. Que é o que eu acho interessante, saudável. A partir de uma margem de contribuição de 15%. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Recapitulando, ver se eu lembro de mais alguma coisa. O que eu fiz? Oh, não estou vendendo. Melhorei as fotos. Melhorei a descrição também que eu não falei. Criei 4 anúncios clássicos e prêmios separados, diferentes. Utilizando palavras-chave diferente. Utilizando também a imagem diferente. Coloquei um deles na campanha de publicidade. Mandei um para o Ful. Um dos anúncios para o Ful. Esse do Ful eu não tinha feito ainda. Eu acabei de aplicar aqui um desconto. Um desconto aqui na central de promoções. E pretendo talvez... Provavelmente não. Provavelmente eu vou pegar mais um deles e pôr aqui. Eu vou esperar apenas rodar mais tempo. Ver como é que vai performar cada um. Lembrando que na prática tem... Que eu comecei a efetivamente vender tem uma semana. Então, eu vou acompanhando para ver como é que vai ser o crescimento. E vou tomando ações desse tipo. Ah, o que tiver muito ruim. Vou lá e melhora a palavra-chave. Às vezes me inspiro em ver qual palavra-chave de qual está funcionando. E vou melhorando eles. E vou melhorando eles. E com certeza, galera, como eu tenho um produto que é um produto bom e que tem preço dentro da média de mercado, eu tenho que arrumar uma solução. Ele vai vender. Vejam que já começou isso aí. Então, já foi o que ele quer mostrar, galera. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para vocês. Macho Itarra. Ah, outra dica, galera. Já aproveitando, já estou procurando aqui. Ele já vai te dando ideias de palavra-chave. Está vendo? Marra de Itarra acha com CH, com X. Mas isso vocês vão ver melhor no vídeo que eu falei, que eu vou deixar aí para vocês assistirem. Macho Itarra acha 40 peças. Veja que eu estou vendendo ou R$249, se for prêmio, ou R$229, se for clássico. Então, eu tenho aqui patrocinado, que é inclusive do próprio fornecedor. Tem um aqui, R$217. Esse aqui é um modelo diferente, mas R$1,99 não está tão diferente. Esse aqui é uma marca mais conhecida, então ele vende a R$319. R$1,99, o modelo é diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. R$229, que inclusive esse aqui é o nosso. Está vendo? Então, você vê que ele já começou a posicionar legal. Ele já está aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto lugar. Está beleza? E aí vai aqui. Outra aqui. Já consegui posicionar outra aqui. E aqui é legal, galera, que eu estou usando aqui o Melipro. Inclusive, tem cupom de desconto do Melipro também. Que ele te mostra quais vendedores estão melhor posicionados aqui. Então, essa cabe comercial tem 5 Onimix. Eu estou com 4 anúncios. Olha que legal. Então, os 4 que eu fiz, porque eu só tenho 4, já posicionaram aqui. Você criou um anúncio nas últimas 4 horas. Para dar um resumo nosso aqui. Então, galera, eu acho que basicamente é isso. Eu já expliquei mais ou menos o que eu faço aí. E mostrando na prática que efetivamente dá resultado sem você precisar de vender lá embaixo. Porque tem... Ah, beleza. Você vai vender a perda de custo. Então, sei lá. Vamos pôr a margem zero aqui. Beleza. Eu posso vender aqui. No clássico, é 1,84 e 70. Vocês vão ver que eu vou ser o mais barato lá pela pesquisa que a gente fez. Beleza. Mas eu não vou ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. E aí os doidos te ensinam a vender 1,84 e 70 e ainda pôr ads. Ah, vamos pôr aqui mais 10% de ads. Então, você vai gastar aqui. Você está, na verdade, gastando 15 reais para vender. Então, assim, a não ser que você seja uma entidade filantrópica e tudo. Eu não recomendo fazer isso não, galera. Eu recomendo fazer mais ou menos do jeito que eu expliquei aqui no vídeo. Beleza? Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de dar um joinha. Se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Se você tem interesse em ter um contato mais direto comigo, nós temos o treinamento Profissão e Commerce, que além de mais de 300 aulas gravadas, a gente tem dois encontros online por semana, com pelo menos duas horas de duração cada um, onde a gente troca ideia, onde a gente mostra estratégia, a gente discute estratégia com os outros alunos, vendedores, e vamos todo mundo aí crescendo junto. Beleza? Vou deixar em algum lugar por aí o QR Code para você saber mais um pouco sobre o Profissão e Commerce. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.